Estou gravando. Está lindo. Que coisa linda que está hoje. Estou pegando você aqui. E aí pega as flores. Estou pegando. Estão uma coisa lindíssima as flores aqui. Só não fica muito perto a máquina, porque está com zoom. Pode vir para cá, assim, para não passar a cara dela. Aqui. Está com sombra na vista. Deixa eu pegar lá agora. Olha essa flor roxinha aqui. Estou triste de estar nessa expectativa também. Isso é uma coisa. Aqui está uma coisa linda. Olha lá. Estou pegando aqui. Aliás, as plantinhas vermelhas ali. Estou pegando tudo aqui. Antigamente aqui tinha um cancola. Tirava. É, tirava. Ali tinha as rosas bonitas. É, tinha. Que. É. É. É, é. É, é. É.